Permitindo que as pessoas tivessem um sonho que não era o delas. Que lugar nunca foi nosso. Que não era um sonho que as pessoas se permitiam sequer sonhar, ou seja, era muito mais louco. Porque a ideia de que estar na universidade era realizar um sonho, era uma ideia minha, porque esse era o meu sonho, de quem a vida inteira pode ter esse sonho. Mas nunca foi o teu sonho, porque aquele lugar nunca foi teu, né? Então, na verdade, essas políticas foram tão revolucionárias que elas mudaram a ideia do que era o sonho que aquela tua sobrinha podia ter. É uma coisa muito mais transformadora. Eu me lembro de um episódio que a minha mãe, ela olha pra... Eu tava estudando de madrugada, eu tava estudando pro vestibular ainda. Ele entrou no quarto, eu ainda morava... Eu saí de casa, mas depois eu retornei, o aluguel era caro, enfim. Eu acabei retornando, a minha mãe dividiu uma peça, isso é muito... É tradicional, né? Minha mãe dividiu uma peça, eu fiquei morando, eu, meu marido e minha filha. E eu me lembro de um episódio da minha mãe vir e ela me perguntar por que eu tava fazendo aquilo. Porque eu trabalhava o dia inteiro e durante três horas, na madrugada, eu estudava e ela entrou no quarto. Eu fiquei muito brava na hora, porque eu disse, mãe, poxa vida, hoje eu completamente entendo. Ela tava preocupada com... É porque aquilo não tem nem... nem faz parte do sentido, né? E eu queria algo, ela dizia pra mim, por que que tu tá fazendo isso? Pra quê? Pra quem? Tu quer mostrar algo? Eu disse, não, é pra mim, eu quero provar pra mim. A gente tem uma amiga comum que foi fazer... Que também é filha de uma diarista, né? Que foi fazer o mestrado, o doutorado na Europa. E logo que ela foi, ela nunca tinha ido pra outro país. Ela chorava muito, sozinha, ela não falava direito o idioma. E eu sempre me lembro que um dia ela falou, eu liguei pra minha mãe chorando. E a minha mãe disse, volta. Porque a minha mãe sequer sabe onde é o lugar que eu tô. Imagina entender o que que é um mestrado. Né? É tão distante esse sonho do que foi a vida dela, que ela nem entende como um sonho. E ela, justamente por viver isso, que fez eu entender essa coisa de nem é um sonho. Porque pra mim eu pensava assim, nossa, quem é a mãe que não vai estar orgulhosa? Do filho fazendo mestrado na Sorgone. Nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Né? De tão distante. A minha mãe disse exatamente assim. A Manu ligou, te mandou flores e disse assim. A Bruna passou na rua e disse, o que que é isso? É. É muito... Aquilo pra mim era um negócio alucinador, sabe? O sonho da minha vida, é o que eu queria pra minha filha. Parte da batalha que eu digo, é conseguir ser o exemplo pra minha filha. Isso era, porra, poxa, uma super realização. E, na verdade, assim como tu, eu também me descobri feminista muito tempo depois. Eu já era militante, já tinha até mandato. Quando eu comecei a me reivindicar feminista, perceber o que o machismo era na minha vida. Tô olhando hoje, assim, né? Como uma mulher negra de uma comunidade que tem todas as marcas da desigualdade brasileira. Desigualdade econômica, desigualdade racial, desigualdade de gênero, né? Uma comunidade de mulheres negras da nossa cidade, né? Acho que a tronca cruzeiro são assim, né? São. Olhando pra tua filha, que é uma menina negra. Já é uma mulher, mas eu vou dizer que é uma menina pra te deixar feliz. Pra te deixar feliz, você é fofinha, ela é uma mulher. Os filhos crescem. Eu tenho muito orgulho. Os filhos crescem. Ela é maravilhosa, né? Eu tenho muito orgulho também. Porque eu te conheci com a idade dela. Dá até vontade de chorar. Ficar velha, gente, que eu gosto de ficar assim, viu? Aprendi muito com ela. Meu encontro com o feminismo é parte dela. Ela já vem uma mulher feminista. Até porque ela é tua filha, né? Ela deve te dar cada lição de moral, porque estudar na gente, ela deve te... Ela é a nossa vingança do cosmos. Ela várias vezes, ó. Isso é machu. E eu queria te perguntar, assim, tô olhando pra ti, né? Tu consegue juntar todos esses processos da tua vida? Da gravidez, de como te olharam na gravidez, de quando tu teve que sair da escola, Dessa espécie de punição do sair da escola com as meninas, que não acontecem com os meninos, né? Do olhar... Tu me falou sempre, eu lembro muito disso. Tu me ensinou uma coisa. Como eu já fazia políticas públicas, eu já era vereadora. Talvez tu nem te lembre, talvez tu nem saiba tanto o que tu me ensinou, né? Mas tu me disse, assim, as meninas, elas não engravidam só porque não tem camisinha. Elas engravidam porque elas precisam ser alguém na comunidade. E quando a gente vira mãe, a gente se torna mulher na comunidade. A gente passa a existir. A gente não existe antes de ser mãe. De ser mulher na comunidade. De ser adulta. De ser vista como alguém que tem um papel. A violência, ela reduz. Tem um papel, né? Tu consegue olhar isso tudo e encontrar um lugar pro feminismo na tua militância? Real, assim? Olhar e pensar, eu ser feminista, fazer entender isso mais organizadamente? Ah, super. Eu hoje consigo entender que todo esse processo de modificação, de transformação da vida, ele se dá porque eu sou uma mulher feminista. Ele se dá porque essa busca, ela também é uma busca do feminismo. Então, assim, hoje eu consigo me encontrar. Eu ouvi, primeira vez que eu disse, opa, eu ouvi falar do feminismo cotidiano. Porque é muito difícil tu ser uma mulher negra e tu ouvir falar do feminismo, e tu ouvir falar das várias faces do feminismo e tu te encontrar. Nenhuma ali era negra, nenhuma ali vinha do lugar que eu vim e nenhuma pauta era a minha pauta. E eu dizia, poxa, esse negócio não é eu. Quando eu me encontro com o feminismo do cotidiano, que eu ouvi falar que a mulher lá que lutava pela vaga na creche também era feminista, que aquilo era busca por um direito, que aquilo era a busca por igualdade, e que as mulheres feministas, elas buscavam essa transformação, e que elas lutavam pela transformação do cotidiano da vida das mulheres, da comunidade, e eu disse, poxa, eu sou essa coisa aí. Sou feminista, poxa. Aí eu disse, ah, eu sou. Aí eu começo a dizer, ó. Aí eu acho que também já tem, eu acho, não, eu tenho certeza, que também, e por que eu digo que a minha maternidade, ela é minha revolução? Porque a Camille já, ela já vem nessa onda. Ela é uma menina que vai completar 13, 15 anos esse ano. Aí eu quero que ela volte. Ela completa. Se você vai fazer da pronta, ela volta pro peito. Ela, ela já vem feminista, né? E ela já vem de encontro com toda essa transformação que eu tive. Então, ela olha tudo isso, e ela diz, não, mãe, não tem como nós não sermos feministas. Ela é uma menina super feminista. Ela trava altos debates na escola. Eu fico babando de orgulhosa, dizendo, ah, é tudo o caminho certo. Porque isso também, o medo da maternidade, é tu olhar em determinado ponto, e tu dizer, eu queria muito olhar e dizer, deu certo. E eu acho que eu tô vencendo mais essa. Eu tenho certeza. Tá dando certo pra caramba. É, tu não ia falar pra caramba, né, desbocada? A tua mãe já deve olhar. Eu, como curto muito a tua mãe, acho que ela já olha. Eu, pelo menos, olho pra ela e penso assim, que mulher, Brasil, que conseguiu botar essa baixinha, porque tu sabe que tu não saiu da... Como tu não saiu da chocadeira, né? E voltada pra caramba, difícil. E a Manu foi uma mulher que eu encontrei. Foi da tua mãe. Aquela mulher ali. Aquela mulher ali, é... Que catava lixo na rua. É a referência de mulher. Que limpa a cidade. É a referência de mulher que eu tenho pra vida. Por isso que eu digo, ser forte já é uma tradição. A gente não tem outra alternativa. Minha mãe sempre foi mulherão. Minha mãe criou cinco filhos. Não perdeu nenhum. Agarrou com os dois braços todo mundo. Ela é uma leoa até hoje. Deus o mesmo mexer com os bebês dela. É a referência. É uma mulher enorme. Sempre que eu penso na tua mãe, eu penso como é que saiu tão pequenininha tendo vida daquela mulher tão grande. E quando eu abraço, eu fico pequenininha. Eu concentrei a inteligência. E a brabeza. A brabeza. A brabeza. Que a tua mãe é brava também que sobra, Bruna. Então, assim, aquela mulher... Aquela é a mulher que eu tenho de referência. Por isso que eu digo, assim... Nós duas... É uma soma, nós três. Eu, a minha mãe e a minha filha somos a mulher que eu sou hoje. Essa soma... E aí, eu sempre... Eu digo que eu sou... Essa coisa de ninguém solta a mão de ninguém eu conheço na prática. Muitas pessoas agarraram a minha mão firme e não largaram nenhum momento. Foi uma delas. A gente se encontrou e foi junto. Então, essa soma de muitas mãos de muitas histórias e de muitas revoluções e batalhas somam o que eu sou hoje. Eu sou uma mulher hoje, uma mulher negra feminista, de luta e que acredita que a gente muda a vida. Eu sou símbolo de uma política pública que deu certo. O feminismo defende a igualdade de direitos, defende a igualdade de respeito mútuo, defende uma... uma vida de tolerância e da capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Não tem essa coisa... Para nós, não é uma guerra entre sexos. Não é uma guerra entre homem e mulher. É uma guerra contra a cultura. Uma cultura que serve a um determinado modelo, que serve a um determinado projeto político. Porque quanto mais as pessoas se dividirem, quanto mais tiverem conceitos beligerantes que afastam as pessoas, mas cumprem o papel para um determinado modelo econômico que não tem como pressuposto distribuir riquezas. Muito pelo contrário. Tem como pressuposto explicar as contradições que vivem na sociedade como se fosse um problema do indivíduo, como se fosse um problema pessoal de cada um. Como se tivesse associado à incompetência ou aos conceitos da lei da selva, que sempre vai prevalecer, que é o mais forte, que é o melhor, que é isso e aquilo. E muito pelo contrário, o conceito que nós temos é o conceito, por exemplo, de Darwin, que diz que que a evolução da espécie se deu exatamente pela capacidade que as pessoas têm de se adaptar. Ou seja, nós queremos um mundo de paz. O feminismo é isso. E uma luta específica contra essa opressão machista que existe historicamente na sociedade. então não é o contrário do machismo. É a contestação a um conceito que faz mal as pessoas e que mais do que isso o machismo mata. Eu quero falar uma outra coisa, Bruna. Eu vou começar assim. Eu fico falando com a Bruna, fico segurando o choro, mas botaram mais água. As coisas aqui caem do céu, gente. Não é um meteoro que cai do céu. Cai a água, daqui a pouco vão cair os presentes. Eu tô me segurando. Pra não chorar? Bruna, tu pode chorar, o teu rímel deve ser melhor que o meu. O meu rímel, ele borra tudo, é uma maravilha. Sabe o que eu quero falar? A nossa... A Bruna sempre fala de mim. Na verdade, eu aprendi muito mais com ela do que ela comigo, com certeza, né? Pelo menos a minha militância mudou muito com o convívio contigo. Mas eu... Quando a gente fala... A gente falou bastante do feminismo e também da questão racial junto com o feminismo, que tem relação com o feminismo negro, mas também tem relação com a luta antirracista. E pra mim é impossível pensar na tua militância, no lugar que eu te conheci vivendo, sem pensar na situação da violência no Brasil, e sem pensar em quantos amigos teus que alguns se tornaram amigos nossos, outros eram conhecidos teus, outros eram pessoas da tua vida que foram morrendo durante esses anos que a gente conhece por causa da situação de violência do Brasil, né? Existe como pensar o Brasil sem pensar a luta antirracista? Não. Eu digo pensar o Brasil, desculpa, só pra terminar, porque pra mim pensar o Brasil hoje é necessariamente pensar em como pôr fim essa guerra que sempre escolhe os corpos que mata, né? E na maioria das vezes não são os corpos iguais aos meus, né? Iguais os da minha filha, iguais os das pessoas que moram perto de mim nos territórios que são ocupados majoritariamente por pessoas brancas. Eu frequento esses lugares, frequento-se sobretudo contigo, né? Na minha militância política, mas não é o lugar que eu vim e que eu vivi a minha vida inteira. Então, existe aí sim como pensar o Brasil sem pensar a luta contra o racismo e contra a desigualdade que é econômica mas que é também racial? Não. A minha vida, ela é marcada. Eu perdi o primeiro primo quando eu tinha nove anos. Eu nunca me esqueço desse dia. Foi eu que avisei a mãe dele. E ao longo dessa história é uma história de perda. A gente vai perdendo. E é uma história... É muito doloroso isso. É... Pra nós, a bala sempre tem... Ela sempre tem... Ela sempre encontra o alvo. E o alvo, ele tem cara, ele tem cor e ele tem classe social. Eu não acredito, Manu, que inclusive a gente possa acabar com esse cenário de violência e a gente não enfrentar o racismo junto. A gente precisa entender que o racismo ele é um problema social e de todos. Não é só... Eu não acredito que a gente possa dar fim ao racismo só com os negros lutando pelo fim do racismo. A gente só dá certo... Eu, inclusive... Eu só dou certo porque não foi só preto que botou a mão nesse corpo. Né? A gente... Junto. A gente soma junto. E pra acabar com a sua violência na minha opinião a gente precisa dialogar com alguns temas. Não tem como não dialogar com a escola de turma integral por exemplo. Por quê? Porque nós não trabalhamos quatro horas por dia. Nós trabalhamos hoje no mínimo doze. O tempo que fica deslocando, né? Porque mora no bairro mais distante. Então, assim... Como é que tu vai... Como hoje tu tem uma escola que atua quatro horas quem cobre esse outro turno se também a exigência da gente é garantir o sustento? Sobretudo da mulher, né? Sobretudo da mulher. O pessoal do Observatório da Maré do Rio me apresentou um dado que entre o quinto e o sétimo ano aumentava 50% de chance se a criança, né? Adolescente, já no caso está envolvida em situação de violência. Daí eu fiquei pensando porra, o que acontece entre o quinto e o sétimo ano? Aí eu me dei conta por causa do Gui a idade que a gente começa a deixar o adolescente um pouco sozinho. E aí, claro, imaginei que quem não tem estrutura é a idade que a mulher começa a deixar na comunidade a criança sozinha em casa porque ela precisa. E ali o acerto não tem jeito. Então, assim, quando o Estado não disputa outras formas disputam. Eu sempre digo por que eu falo muito da escola e da escola do quinto integral? Porque a escola é presente na minha vida. A escola faz com que eu, por exemplo, é raro as minhas amigas concluírem a otava série. Por que não conclui a otava série? Porque a exigência é outra. Mas a escola me segurou o tempo inteiro. Por quê? Porque lá eu tinha alimentação. Em casa não tinha. Então, na escola tinha. Lá, quando estava muito ruim em casa que a violência apertava o professor puxava para a escola. Dizendo, não, fica aqui. Aqui a gente protege. Então, a escola, ela não é só a escola, a cadeira e a classe do centro. A escola, ela é um cordão que te isola da violência do entorno. Então, a escola, para nós, quem vem, quem é periférico, como eu, quem vem daquele lugar, ela é fundamental. Se não tem escola, não tem chance. Então, quem sai da escola nessa fase, que é lá pela sexta série, eu perdi a maioria dos meus colegas meninos, sobretudo, na sexta série. ali a gurizada começou a debandar. Ali a esquina começou a disputar, ali a exigência pelo trabalho começou a apertar. Ali a galera vai abandonando a escola. E ali é onde a mortandade começa a... Cada vez mais jovem, né? cada vez aparecer. Então, assim, eu acho que precisa de um conjunto. Eu não tenho problema nenhum com... Eu acho que com efetivo. Não, precisa ter efetivo na rua. Só efetivo na rua não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos ter um conjunto de... É um conjunto, um cordãozão. Nas áreas, por exemplo, hoje, a Cruzeiro, a comunidade de que eu nascido e criei, é onde a violência mais cresce. Por quê? Nós perdemos praças, campos de futebol, nós perdemos escolas, nós perdemos trabalhos educativos, nós perdemos tudo que dialogava com a juventude. Pra onde vai? Mas do outro lado da escola tem alguém sempre presente. E que a gente... Os pais, as mães, eu sempre falo na mãe porque sempre foi minha referência. Não tem... A gente não disputa. É muito desigual. Até porque tem que trabalhar, né? É muito desigual. Por que esse papo? Educação vem de casa. Que casa, essa pessoa tem que estar na rua trabalhando? Quem fala que a educação vem de casa é porque não vive o cotidiano da comunidade. E do que é uma realidade de uma casa que a pessoa está o dia inteiro tendo que trabalhar. Está no ônibus, está no aperto da vida real, né? Às vezes eu ligo pra minha mãe e a gente faz muito porque eu tenho meu irmão e a minha família tem sete meses de fiança. Eu sou mais mãe do meu irmão do que de mãe. Às vezes a gente fala, lá vem a mana, mãe. Porque é isso. É a mana. É um garfo também. Ele tem 1,95m. Eu sei. Não acredito que peguei e corre aquela criatura. E eu não consegui vencer 1,5m. Eu prometi que não ia falar sobre isso, Bruna. Tu falou? Estamos as duas sentadas, Bruna. Eu concentrei inteligência. Concentrou muita inteligência. E, poxa vida, se pro meu irmão faz diferença ter esse cordão e fez com meu irmão venham orar comigo e a minha mãe se aproximam quando eu chego de uma viagem de um congresso e eu vejo meu irmão na rua meu irmão sem ir pra escola e assim e eu disse eu tô perdendo meu irmão. Bah! Ali o desespero bateu, né? Porque perder é perder no sentido literal. É perder mesmo. A minha filha perdeu o irmão ela tinha cinco aninhos de idade. Foi a coisa uma das dos momentos mais cruéis assim. E eu não podia perder o meu irmão. Então eu trouxe o meu irmão e ali eu tentei mostrar pra ele que tudo que transformou a minha vida pode transformar dele. Pode transformar dele. Meu irmão hoje é um guri extraordinário e eu fico orgulhosa pra caramba de conseguir dar esse sentido de mostrar esse sentido de dar esse sentido e eu acho que isso falta a nossa juventude ela carece de referência. Nós não temos referência. Ninguém tem na família alguém que foi por um caminho que deu certo. A não ser a nossa força. De força a gente tem exemplo. Por isso que a gente luta e resiste sempre em todos os lugares não é uma alternativa. É uma exigência. Mas a gente carece de referência de olhar pra frente e dizer eu vou seguir aquele caminho porque deu certo. O meu irmão hoje ele tem uma referência vocês sabem que deu certo. Eu tenho uma sobrinha que tá fazendo um vestibular pra medicina, pô. Porra! Você é bacana pra caramba. O bacana pra caramba é tu, Bruninha! Vem cá. Tu faz parte de tudo isso, sabia? Ela vai fazer chorar, poxa. Eu tô tentando... Ó, pra mim feminismo é amor e eu amo a Bruna Rodrigues. Essa mulher maravilhosa que é universitária mãe da Camille que limpou privada no postão da Cruzeiro e hoje esbanja esse sorriso maravilhoso por onde passa. feminismo é? Só deu certo porque a gente tá junto. Não, deu certo porque tu é foda, minha menina. Pode falar foda? Ah, tem presente! Eu não vou embora sem meu presente eu vi todo mundo ganhar presente. Ah! Ela foi na Feira do Livro de Porto Alegre e não comprou porque ela imaginou que ia ganhar. Mili, nós vamos ler juntas, filha. Ah, é pra Mili, é pra Mili, não é pra ti. ouviu? Outra, a gente leu junto. E? Alegre. Ah! Minha cara, gente. A mãe direta. Minha cara. Sou uma pessoa alegre pra caramba com a mãe brava. Tu viu o que eu disse em cima? Ó. Ah! Eu sou a primeira filha da Malu. Não, até a minha irmã me ensinou muito. O nosso programa Feminismo É é uma realização do Instituto E Se Fosse Você em parceria com o PC do B. A gente conta com o apoio da UJS, do Mídia Ninja e do Armazém do Campo. Se você gostou, compartilha nas suas redes. Se tu curtiu, aperta o sininho. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto